é o ótimo mas é relativamente você tá falando com as paredes porque quem não passou por isso que nós passamos cara não teve aquis iniciativa não chegou na depressão profunda não foi no fundo do espiritual não foi no fundo do material jatas e todos os dois pode eu posso o cara do pessoal nunca vão entender isso cara que nós tá vivendo isso que eu não tenho esses assuntos aqui com ninguém eu nunca pensou que o que eu bato um papo troca figurinha com você cara se eu for falar disso aqui para qualquer pessoas aqui eu tô falando bolhufas cara já vou falar javanês pessoal não vai entender cara tá bom tudo bem mas é só quem vive essa por aqui que que sabe cara que dá valor a seu canal aí que entende e pelo menos compreende o que você tem que quer passar né cara porque não tem cara o pessoalzinho aí tá tá nesse negócio negócio de iluminatis de de opressão mundial de governador não essas por acontece tudo aqui porque não tem lucidez é a porra da estrutura e que tá manipulando o mundo tá se não tiver assim não tivesse essa por essa estrutura aí fundamentado no medo tá ligado na ganância no 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 cálculo autocentrado não é cara não ia faltar dinheiro para ninguém ninguém é para essa necessidade e não 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 ia ter essa por aqui tá não ia ter guerra não ia ter arma não ter porra nenhuma cara ia ser aqui o paraíso na terra mas não é cara por isso que o que que quem quem atinge esse estado de de colapso da 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 estrutura e e enxerga tudo e tem e tem essa estrutura amorosa né que é com quando essa estrutura uma aproveitada no medo ela ela cessa não aguenta convida com a sociedade não aguenta vai ficar aqui a pessoa se isola mesmo cara porque foi por não tem como eu viver lá eles não vão me compreender cara vai dar um amor e vai receber uma pedrada o indivíduo sem medo e amoroso cara é um corpo estranho na sociedade é um perigo né agora eu te pergunto aonde é que tá esse indivíduo a desse indivíduo aí que não tem medo então pois é não existe né mas é toda a sociedade tem medo né de que esse indivíduo suja né aí sim né cara aí a gente afirmar que faz parte dessa estrutura compartilhada com base no medo ter o medo de alguém que não tenha medo aí beleza porque cadê né não tem isso velho é só medo nessa sociedade não não tem não tem falar que o cara tá livre do medo que o cara tá livre da ansiedade que o cara que tem um viver pleno é mentira né que é para você os outros fala né cara como eu sou feliz como eu sou realizada nossa minha vida é boa demais não dá aí quando o cara vai tomar banho o cara chora no banho tá ligado aí vai vai se narcotizar quando tá quando tá longe da do emprego da família né falando lá voltando em cristianismo né não sei né pelo segundo dos relatos da das escrituras se é que Jesus né a atingiu esse estado você viu que fizeram né mataram ele mas ninguém sabe né cara o amor que a gente tem por amor é esse amor aí conceitual né que todo mundo quer acha que é abraçar quer beijar é é isso mas é bem é bem raro né bem superficial cara eu acho que o amor real tá bem longe disso aí E 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 aí Obrigado.